Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ressuscitado vive entre nós. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, terceiro domingo da Páscoa, nós estamos felizes, pois o altar nos espera. No altar nós seremos acolhidos para esta refeição. O alimento da palavra e do pão eucarístico que nós vamos receber hoje é a força que une a nossa igreja, que nos fortalece, que nos congrega como povo de Deus escolhido. Não deixe que o fastio, a tristeza, os problemas, as preocupações da vida esfrie o seu coração e não te deixe ir à Santa Missa. Vocês que estão nas fazendas, nos sítios, arrume as coisas um tempo e após o almoço, descansa um pouquinho e pega a estrada e já venha para a missa. Cuidado porque o inimigo sempre faz tudo para que nós não participemos da missa dominical e quebrando esse preceito, nós nos enfraquecemos. Olha, é um perigo quando você não vai à missa no domingo, no outro domingo começa a vir também a preguiça e você já diz Ah, eu não fui domingo, não vou nesse. E quando você desperta já tem um ano que você não vai à missa. Como o inimigo é astuto para nos tirar da essência da nossa fé. Ah, você reza em casa. Quantas vezes ouço isso? Eu não vou à missa, mas rezo em casa. Mentira! Quem não vai à missa também não reza em casa. Fazer um sinal da cruz e rezar um Pai Nosso é muito pouco. A missa é tudo, meu prezado ouvinte. Você que está ouvindo o programa e que já tinha determinado no seu coração de não ir à missa, faça suas coisas rapidamente, aí no seu sítio, organize suas coisas e vá participar da missa. Porque domingo com missa, semana na graça. Domingo sem a missa, semana sem graça. Nós não podemos deixar que as coisas, que as situações brequem, freem a nossa participação na Eucaristia. Ou sejamos católicos de verdade, ou não digamos que sejamos católicos. Mas diga, eu sou um pagão batizado. Não pode. Nada pode nos tirar da santa missa, a não ser coisas graves que acontecem que realmente não dá condição para a gente participar. E vocês nas comunidades rurais, longe, se tem a capela, tem a celebração da palavra, vá. Não é a missa, mas é uma maneira de você também não perder o contato com a palavra e com a Sagrada Comunhão. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Não é dia de farra, não é dia de churrascada, de bebedeiras. É o dia de Deus. A família católica conservadora, que conserva os valores, não deixa de voltar-se a Deus. Vocês que moram muito longe, distante, que não têm a missa, toda semana, não deixem de reunirem na sua casa, escutar a santa missa pela rádio ou pela televisão, rezarem o terço. O dia do Senhor precisa ser lembrado, precisa ser vivido com intensidade. Fotonchino, na página 140, nos diz A nota de catolicidade, que é fruto do Espírito, significava não só que a igreja devia ser católica, abraçando todos os homens com uma onda gigante de fé e caridade, mas também no sentido de que deveria verificar o conteúdo por inteiro da revelação, e não somente parte dela, sem dar ênfase a uma doutrina pela exclusão de todas as outras, sem afirmar a teologia de São Paulo e negar o misticismo de São João, sem propor somente a autoridade doutrinal de São Mateus e rejeitar a fé e as obras de São Tiago ou de um São Pedro, mas aceitando as verdades todas que foram reveladas por Deus em sua vitalidade e plenitude completas, e assim desenvolver essas verdades não de forma errática, impertinente, mas de maneira orgânica, século em século, até que sua sabedoria acumulada faça com que as descobertas científicas mais profundas, pareçam brinquedos de criança, católica, não só porque sua vocação dirige-se a todos os homens, ou porque ela abraça os aspectos da verdade em todo orgânico, mas também por afirmar o homem inteiro em sua plenitude, corpo e alma, vontade e intelecto, coração, bem como os sentidos. Assim, dileto e amado ouvinte, com essas palavras motivadoras de Fouton Sheen, sejamos realmente católicos de verdade, tenhamos presente a grandeza da nossa Santa Igreja em nossas vidas, sejamos homens e mulheres ativos e proativos na missão da Igreja de Cristo. Vamos hoje a nossa Santa Missa com esse coração ardoroso, com esse desejo grande de aperfeiçoar a fé, de contemplar os mistérios de Deus e melhorar a nossa vida a cada instante. A vida precisa ser melhorada sempre. Nós não podemos contentar com o que estamos a fazer, com o nível de oração que alcançamos, com a espiritualidade que já temos em posse de nossas vidas. O católico precisa melhorar sempre. Há sempre algo a ser contornado na nossa vida. Ah, mas eu sou autista? Ah, porque eu tenho depressão? Ah, porque eu sou pré-esquizofrênico? Ah, porque eu tenho distúrbios? Ah, porque eu não consigo conviver com os outros? Ah, porque eu sou isso, com traços psíquicos doentios? Ora, se você tem consciência, dobre os seus joelhos e luta contra você mesmo. Pare de colocar a culpa nas suas doenças para você não mudar de vida. É preciso humildade. Problemas psicológicos todo mundo tem. Ninguém está isento disso. Mas hoje virou a mania de você colocar como seus problemas, sua depressão, suas misérias comportamentais, como se elas fossem deuses na sua vida. Como se fosse uma determinante. Não é esse o caminho. Se eu tenho racionalidade, se eu tenho inteligência, se eu tenho consciência das minhas fraquezas, eu vou debelá-las com o poder da oração e lutando contra mim mesmo. Não é deixando que os seus problemas destronem o seu coração do caminho da graça. Esse não é o objetivo nosso. Melhore, lute contra essa pré-esquizofrenia, tome os seus medicamentos, mas também coloque oração nisso. Depressão, para que você ficar deprimido? Aceite as coisas que te acontecerem. Aceite com amor, com paciência e humildade. Vamos adiante com o amor de Jesus no nosso coração sempre. O Evangelho de hoje, maravilhoso, Lucas 24, é o diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús, que nós conhecemos bem, e a grandeza do significado dessa passagem para a nossa vida de fé. Eu leio o final do Evangelho. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e do seu reino serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Essa palavra de Jesus aos discípulos de Emaús, ela é para nós também. Acho que nós precisamos realmente tomar consciência da necessidade do testemunho. Você como pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, avô, irmão, filho, todos nós precisamos aprimorar o nosso testemunho e começar a dá-lo dentro das nossas famílias. Retomando essa palavra que eu disse anteriormente, nós precisamos tomar consciência que essas doenças, essas coisas que vão entrando na nossa vida possam nos dominar. Tem gente que vive no vitimismo. Ah, porque sou deprimido, não dou conta de nada. Ah, porque tenho toque. Ah, porque tenho déficit de atenção. Hoje todo mundo que vai no médico, num profissional de saúde fazer um teste, e você sai de lá com um diagnóstico de um troço desses aí no seu comportamento. E a gente vai amotinando na nossa miséria, como se a gente não desse conta de nada mais, como se a gente se tornasse o coitadinho, que todo mundo tem que ter pena da gente. Ah, eu sou doente. Ah, eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Para com isso. Isso não é atitude de cristão. Cristão tem uma mente governada pela luz divina, a inteligência do alto que entra em nós. Chega de vitimismo. Nossa sociedade está cheia de vítimas. De gente que, a exemplo desses discípulos de Emmaus, larga Jesus para trás e vai embora para a sua vida miúda, na vida da baixada da sua existência, e vivendo essas bobagens. Levante a cabeça. Se você tem toque, tem TDAH, tem isso, tem aquilo, tem pré-esquizofrenia, tem depressão, isso não vai governar a sua vida. É Cristo que nos governa. Ele morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. Não vamos desanimar na nossa estrada da vida. Vamos renunciar ao pecado, jogar fora as nossas misérias, tentações, e dizer, Senhor, aqui eu estou, porque eu quero fazer a Tua vontade e não a minha vontade. Nada vai me impedir de ser um cristão feliz e cheio de vitalidade e de testemunho. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu quero Te louvar nesta manhã pelo ouvinte deste programa e suplicar, Senhor, Tua misericórdia. Cura-nos das fadigas, cura-nos das fraquezas, liberta-nos, Senhor, de todas as misérias que nos faz sofrer, que nos faz angustiar. Fica, Senhor, conosco. Enche-nos com Teu Espírito. Tira de nós o vitimismo. Tira de nós esses sentimentos de fraqueza, de baixa estima. Anima, Senhor, o nosso coração na estrada de volta como os discípulos Emaús ao Teu convívio. Tira-nos do mundo e nos dê a graça de uma vida nova no Teu sangue, no Teu altar, na Tua Eucaristia. Abençoa, Senhor, este dia que é Teu e que nós queremos tomar posse dEle para nós no Teu altar, escutando a Tua palavra e alimentando-nos do Teu corpo. Fica, Senhor, conosco, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado o domingo para você e a sua família. Não deixe de divulgar o nosso programa, de compartilhar com outros e também de estar conosco sempre às nove horas da noite, vinte e uma horas, com o programa Oração da Noite. Paz e luz no seu dia. e aí e aí e aí